Música Os vereadores foram ao passo municipal para conhecer o novo plano diretor de Goiânia. O presidente da Câmara, Romário Policarpo, recebeu do prefeito Iris Rezende o projeto e todos os relatórios e estudos que orientaram a elaboração desse conjunto de leis. O plano diretor é um instrumento que orienta, por exemplo, o ordenamento da capital, o desenvolvimento econômico e a mobilidade. O atual está vigente desde 2007 e, por lei, deveria ser atualizado a cada 10 anos, ou seja, venceu em 2017. A revisão foi feita por uma equipe de técnicos. O trabalho começou há dois anos e definiu seis eixos principais. Desenvolvimento humano e econômico, sustentabilidade socioambiental, ordenamento territorial, gestão urbana e mobilidade, acessibilidade e transporte. Nós não podemos deixar de acompanhar a evolução, o crescimento da cidade, porque isso poderia trazer empecilho para o seu desenvolvimento. De forma que é uma revisão que aqui apresentamos hoje, apreciação dos senhores vereadores, para que o desenvolvimento de Goiânia não tenha impedimentos em todas as áreas. Goiânia precisa de uma revisão permanente. O presidente da Câmara diz que o projeto será discutido detalhadamente com a sociedade. A ideia é que todas as regiões afetadas, que haverão alterações no plano diretor, sejam feitas audiências públicas nessas regiões. A expectativa é que nós possamos envolver toda a cidade de Goiânia nessa ampla discussão que vai vigorar pelos próximos dez anos da nossa capital. Nós temos problemas imensos, como também os vazios urbanos provocados pela última expansão. Então nós temos sim que ter planejamentos aí, mas respeitando aquilo que lá em 2007 foi previsto e que não foi executado. Essa é a ideia da Câmara Municipal, que o projeto, aquilo que for colocado no plano diretor, possa ser executado não só em curto prazo, mas em médio e longo prazo também. A ideia da Câmara Municipal é que no segundo semestre desse ano, até o final dele, nós possamos votar esse projeto. A Câmara Municipal é que nós possamos votar esse projeto.